E aí pessoal, uns dias atrás eu vi um vídeo que o cara mostra uma timeline que era humanamente impossível de ser feito por uma pessoa Incrível, então eu tive a brilhante ideia de criar uma música mais ou menos com esse nível de timeline Então eu abri meu FL Studio e comecei a criar Então a música ficou mó da flora Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou Esse projeto foi feito pelo Rolitsu Que nome estranho Tem 31,3 mil inscritos Que não é uma quantidade boa E parece ser um canal de música porque tem esse símbolo de uma nota musical Dentro do canal dele nós temos o que? Vários projetos humanamente impossíveis de fazer? Bom, chega de enrolação e bora ouvir essa música mó da zona E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para você não perder nenhum conteúdo deste canal. E até o próximo vídeo. Fuuuua.